As autoridades italianas já apelaram aos turistas para não cancelarem as visitas ao país. Isto apesar de um aumento acentuado do número de casos de infecção pelo novo coronavírus. Estão confirmados pelo menos 800 casos e 21 vítimas mortais. Mesmo assim, há quem não esteja muito preocupado. Sou da Polónia e sinto-me segura. Sei que não há muitas pessoas agora, mas está tudo bem. Fomos de Turim para Milão e amanhã seguimos para Bergamo. Não fazia ideia que o vírus havia aqui chegado. Foi só quando cheguei que as pessoas me falaram sobre isso. Não estou com medo. Na Alemanha, o primeiro indivíduo a contrair o vírus foi um médico que trabalhava no departamento pediátrico do Centro Médico Universitário em Hamburgo. Cerca de meia centena de pacientes foram isolados. O médico regressou de férias na região de Trentino, em Itália, a qual não se encontra numa área de risco de acordo com a definição corrente. Ele regressou ao trabalho na segunda-feira, sentiu-se saudável, trabalhou por dia e meio e foi depois que sentiu sintomas da doença. A nível global foram confirmados mais de 83 mil casos de infecção, a maioria esmagadora na China. Na Europa, o número de infectados ultrapassou os 800 e há também a lamentar pelo menos três dezenas de mortos. Entretanto, em França, as autoridades anunciaram que na base aérea de Crail, a norte de Paris, oito pessoas foram diagnosticadas com o Covid-19. As autoridades francesas implementaram de imediato novas medidas para evitar o mesmo cenário de Itália.